Bem, a primeira coisa que não falta em Angola é... Música Olá pessoal, sete cinco, eu estou aqui no meu canal para mais um vídeo You know me, prometi um hambra e não consegui cumprir Câmera se borrou, bateria estragou Anyway, enfim Enfim, mais importante é que estou aqui hoje para mais um vídeo You know me, you know me, you know me Hoje estou aqui para fazer um vídeo muito, muito interessante mesmo Hoje vou fazer um vídeo que vocês... Hoje vou fazer o vídeo que vocês já lembram aí no título Seis coisas... Seis, já, seis coisas que não rodam em Angola Seis coisas que não rodam em Angola Então, eu fiz uma cábula para não esquecer Porque, ah, minha mente é automamente... Vocês sabem, é muito à frente e ao mesmo tempo muito atrás Então, é complicado Bem, então nessas coisas que não faltam em Angola Eu vou começar a falar Estou olhando a minha cábula Não, não, não se espantem muito Só quando sabe, ela é assim A primeira coisa que não rodam em Angola é Cerveja 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 é uma das coisas que... Ou seja, cerveja Fábrica de cerveja são uma das coisas que mais temos aqui em Angola Acho que... Desculpa Acho que, se não me engano, semestralmente Aqui abre-se um... Abre-se ou existe uma nova cerveja circular Que já está, porque fica a bater Porque aqui mesmo cerveja tem boia E um obeso Não faltam pessoas para beber, é cerveja Gosto bem desse país Aqui em Angola não falta cerveja Se tu és estrangeiro e gosta de boia de birra Gosta de boia de birra, cerveja Aqui em Angola O que é que vais encontrar aí, amor? Viste como? Em segundo lugar Uma coisa que eu gosto muito aqui em Angola Também não falta música Aqui em Angola nós Somos um país muito musical Nosso grupo etnolinguístico tem uma expressão de música muito presente Ou seja, acho que em todos os grupos tem música Acho que em qualquer cultura existe música E aqui por sermos um país multilinguístico ou multicultural Nós temos muitos estilos de músicas Eu falo das músicas folclóricas Que vem de diferentes culturas Ou seja, nós por exemplo aqui Na Angola temos os bacongos Os janecas Os umbundos Os ovimbundos E anyway Cada uma dessas religiões tem um estilo de música E para falar também da música popular Que é as músicas que consomem mesmo o público Que o público mesmo consome Aqui em Angola mesmo Nós consumimos muita música Muita música Muita música Principalmente muita música Dos outros países Principalmente música brasileira E música americana Estes dois países são as músicas Estes dois tipos Estes dois países São dos ovulanos Mas consomem música Não tem como E a seguir Uma coisa que eu não vou ter em Angola Micheiro Micheiro Para tu que és português Santomense Que eu ouvi agora Que meus juízes Também estão a atingir Santomense Props Para quem está a ver Um beijinho para vocês E para tu que és Para tu que és santomense Ou português Micheiro São pessoas que Posso dizer Homens de negócio Pessoas que fazem sempre bem Ou seja Em Angola Por tudo e por nada Se faz dinheiro E nós somos um país Engraçado Nós temos muitos Recursos minerais Mais que muitos países Que hoje estão muito Desenvolvidos Mas simplesmente Não temos Riquezas Ou seja Então aqui em Angola Conseguir dinheiro Aqui em Angola É muito simples Muito fácil Não vou dizer muito simples Mas é muito fácil É muito imediato Conseguir dinheiro Aqui não é Tipo lutas Um mês Para ter 300 euros Lá fora Aqui não Aqui há pessoas Que ganham um milhão Há pessoas Que ganham 300 mil Há pessoas Que ganham Um milhão Um milhão De qualquer forma Aqui em Angola Mesmo Mexeiro Dinheiro Mesmo Aqui Lá de Não Aqui tem Uma boa Uma coisa Viste como Outra coisa Que eu já dei conta Que aqui em Angola Agora é febre É mesmo febre É ser rapper Aqui em Angola Agora Quase todos os jovens São rappers Quase todos os jovens São rappers Isso é uma nova febre Que está aqui mesmo A coçar em Angola Todo mundo quer ser rapper Todo mundo quer cantar rapper E todo mundo quer contar história Importante Ou seja O que eu posso dizer É que A Força Suprema Influenciou muito Ou seja Sem querer ser pouco E tal Temos que dizer Que a Força Suprema Marcou uma geração Porque a Força Suprema Influenciou mesmo Muita gente Tanto é que Hoje A maior parte dos jovens Fazem rap E fazem rap Como a Força Suprema faz Entendeu E Sem falar Da New School Que são os TRX Mobbers E Flava Everywhere Estes também De algum modo Influenciaram Mas não tanto Como a Força Suprema Então aqui mesmo Reto É moda Já É muito moda E Em quinto lugar São as pessoas Bilingueiras Vou traduzir de novo Para quem não sabe Bilingueira É um Bilingueiro É um tipo Pessoa Mentirosa Uma pessoa que tem Que outros países dizem lata No Brasil dizem Acho que Acho que Não sei o que no Brasil dizem como Mas eu só sei que Bilingueiro O que eu posso lhes dizer é que Bilingueiro é uma pessoa mentirosa Que tem muita Muita lata E há no Brasil Muito papo Muito papo Uma pessoa que Tem muito papo Bilingueiro São pessoas que Aparentam ser o que Não são Aparentam ser o que não são Fingindo que são Ou seja Dizem que tem X Tem X Mas no fundo não tem X Dizem que tem Babies Mas não tem Aqui em Angola Temos o mesmo Bue desse tipo Bue 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 Aqui tem muita gente Bue é muito Acho que agora vou começar Vou começar a traduzir Mas acho que não vai ser muito necessário Porque em Portugal já se usa Muitos calões que se fala Aqui em Angola E a sexta coisa Que engraçada É a coisa que eu passei o vídeo Passei o vídeo todo a falar Calão Em Angola não falta calão Se tu vieses vir para Angola Até já Acho que nós já deveríamos criar um dicionário de calões Para as pessoas quando vierem Chegarem no aeroporto Encontarem já lá os dicionários de calões E começarem a comprar Para começarem a traduzir Porque Ainda que se fuja Ainda que se fuja Não tem como se fugir Até engraçado Ainda que se fuja Não tem como se fugir Porque os calões Ou o calão É muito predominante Aqui em Angola Não tem como Tu podes estar Podes falar bem Não vais conseguir falar Muitas palavras Se no fim Até um bué No fim Por um Cuiar No fim Por um Bater No fim Por um Visticol Então Aqui em Angola Mesmo Nós Descortizamos Muito o calão Daqui a algum Acho que Daqui a mais Alguns anos O calão Vai ser Uma das línguas Opisoras de Angola O calão Angolano É um calão Muito específico Porque é um calão Não só nosso E é um calão Para tu entender Tem que estar No mundo com Angolano Para traduzir Difícil Então esse foi o vídeo Se as coisas Que não focam em Angola Se tu vais de bem Para Angola Vale bem esse vídeo Presta muito bem a atenção Porque tu vais encontrar Tudo que está aqui nesse vídeo Até se tu for de Angolano Vais se identificar Muito nesse vídeo Então Everyday Amulama Work You know me Ed Singer Props Bateu Bateu Bateu